O jornalista e apresentador do Globo Esporte, da RPC TV, Rogério Tavares, deu uma entrevista contando um pouco da sua vida e da sua carreira profissional. Na criança mesmo, eu pensava em ser jogador de futebol, mas isso durou muito pouco. Eu sempre lutei judô desde 6 anos de idade, mas nunca pensei em ganhar a vida como atleta. Logo aos 13 eu tive que optar entre estudar ou levar o futebol um pouco mais a sério. E aí eu já optei pelo estudo porque eu sabia que eu não tinha lá grande talento. Na criança eu sonhava com os dois. Quem sabe ser um entrevistado, quem sabe ser um entrevistador, porque eu sempre gostei também, assistia muito esporte, mas logo eu já sonhava em ser um entrevistador. Também gostei muito de ler, de escrever e sempre gostei muito de esporte. Então eu acho que as coisas foram caminhando para isso. Gostava muito de assistir jogo na televisão, gostava muito de assistir jornal, de ler. E as coisas foram se encaminhando e acabei que fiz jornalismo e não tinha outra opção. Quando eu decidi, era a minha única opção no caso. Muita leitura, muito conhecimento, muita atualização. Não tem segredo. Só que é difícil. Você tem que ficar antenado, você tem que saber trabalhar com várias mídias hoje. Mas isso tem que ser natural. Quanto mais você lê, quanto mais você busca conhecimento, mais isso se torna natural. E mais fácil vai fazer com que você escreva, fale no microfone, edite, produza. Então, o segredo de tudo é leitura, informação, conhecimento e cultura. Também eu comecei fazendo geral aqui na RPC TV, só que era em Maringá. E eu fazia de tudo. Quando eu fiz o meu mestrado na Alemanha, eu cogitei a possibilidade de voltar e trabalhar no jornalismo geral também. Tive convite, pensei também. E até o meu mestrado não era nada a ver com jornalismo esportivo, era em história. Mas, no final das contas, tudo acaba que eu fiquei no esporte, tudo acaba que eu fico no esporte. Em termos de Campeonato Brasileiro, eu acho que Atlético e Paraná vão se manter com uma certa tranquilidade. Mas eu acho que é pouco você começar e pensar numa temporada só pensando em se manter. Eu acho que tem que pensar mais alto. É isso que eu acho para eles. O Coritiba, se ficar na primeira divisão, vai ficar depois de muito sofrimento, o que eu acho uma pena também. Um clube que há dois anos estava aí brigando por título Copa do Brasil e agora está triste. Está se expondo para o Brasil inteiro uma situação bem ruim. Então, eu acho que vai ser bem difícil para o Coritiba. E a exceção é o Londrina, que é um time paranaense também, que foi campeão paranaense, que está subindo de divisão e que vai ter um final de ano legal. Eu estava errado com essa seleção brasileira. A preparação foi péssima e eu achei que ia dar certo, mas realmente não deu nada certo. Em relação às Olimpíadas, eu já não estou tão otimista. Já não estava. Eu acho que vai manter a média, talvez um pouco mais, em termos de medalha, de resultado, o que para um país do tamanho do Brasil, do tamanho de investimento que se pode ter, eu acho pouco. Minhas expectativas não são lá muito boas para as Olimpíadas. Eu sou de Arapongas, então se o Arapongas jogar contra qualquer time do Brasil, do mundo, eu torço para o Arapongas. Como o Arapongas joga pouco, eu sou dali, sou de Londrina, eu torço para o Londrina. E durante a minha adolescência ia muito no estádio lá em Londrina, no estádio do café. Mas o meu pai tem um time do coração e eu acabei seguindo esse time do coração dele. Demonstrar um bom exemplo, que isso faz diferença na vida das pessoas. Isso é um orgulho. As pessoas te pararem e falarem, pô, eu vi aquela reportagem lá sobre o menino que corria e que saiu da dificuldade. Pô, me animei, agora vou voltar, vou cuidar da minha saúde, vou levar minha vida mais para frente. Estava muito parado. Isso dá orgulho para a gente. E quando eu fazia reportagens de jornalismo geral, assim, você mexer com a vida das pessoas, contar uma história que faz com que elas melhorem de vida, isso também dá orgulho.